Se você quiser resolver as dores do seu coração, você precisa conversar sobre essas dores. Você quer conversar? Eu precisava, mas eu não tenho coragem. Se a pessoa não gosta de mim, não gosta, acabou, fica lá, eu fico aqui. No dia de amanhã você vai passar por isso. Não, eu não quero passar por isso não, tô fora. Que minha mulher me trate bem. Eu vou tratar ela bem também, viu? Eu vou tratar minha mulher bem, pra no final da vida ela me tratar bem. Por uma casa eu sempre tratei essa mulher mal. Ah, conversa com ela. Ah, vai lá. Pra ela eu sou o demônio. Não é assim. O dia que você foi no hospital, ficou chorando igual criança aqui. O palhação tá lá. Olha que doido. Olha que doido.